Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Como Ficaram, no vídeo de hoje vocês vão ver o antes e depois dos atores da série Drake e Josh, então já deixa o like e se inscreva no canal. Nancy Sullivan interpretou a personagem Audrey, ela nasceu em 17 de outubro de 1969, e atualmente ela está com 52 anos. Steve Doido foi interpretado pelo ator, dublador e comediante Jerry Trainor, ele nasceu em 27 de janeiro de 1977, e atualmente ele está com 45 anos. Josh Peck, ele interpretou o personagem Josh, ele nasceu em 10 de novembro de 1986, e atualmente ele está com 35 anos. Drake, ele foi interpretado pelo ator, cantor e compositor norte-americano Drake Bell, ele nasceu em 27 de junho de 1986, e atualmente ele está com 36 anos. Jonathan Goldstein, ele interpretou o personagem Audrey, ele nasceu em Nova York no dia 2 de setembro de 1968, e atualmente ele está com 53 anos. Megan foi interpretada pela atriz, cantora e compositora Melinda Cosgrove, ela nasceu em 14 de maio de 1993, e atualmente ela está com 29 anos. Elison Skagliotti, ela interpretou Mindy, ela nasceu em 21 de setembro de 1990 e atualmente ela está com 31 anos. Eric, ele foi interpretado pelo ator Scott Halberstadt, ele nasceu em 17 de agosto de 1976, e atualmente ele está com 45 anos. Yvette Nicole Brown é uma atriz e comediante americana, ela ficou conhecida por interpretar a personagem Helen, ela nasceu em 12 de agosto de 1971, e atualmente ela está com 50 anos de idade. Craig, ele foi interpretado pelo ator estadunidense Alec Nedlock, ele nasceu em 13 de março de 1990, e atualmente ele está com 32 anos de idade. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, se gostou deixe o like e se inscreva no canal, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!